Ores vermelhos só podem ser bulga Eu to na squad rodeado de julgas To com uma peite na boca, uma boca E eu to matado com os duches e chanela Tá com desejo, limeto na boca E essa é a diga, é a diga da troca Squad got a fervo, mamara, a tua chuga Depois me deixe, diga é a curva Uh, essa é a sua rua 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 Eu to mais doce que o sauce Quero a tua pita na house Pode macaco, tua pita quieta Acho que sou best Junta cerveja com Jeannie Junta ampola com Smine Quero uma head de Milly Me beija a boca, me faz a stripping I find a force on my way Heading these niggas today Now I'm sure I'm okay Fuck these niggas no way I got them news on the viewers Now I compare it today She's in the house anyway Fuck with money what you say Ayy, ayy Uleni, shut out, shut out Quero filviar, we shut out, shut out, shut out Fala filviar, shut out, shut out Fala niggas need to shut out, shut out, shut out, shut out Shout out for all my niggas buhut Nigga you know that they coming for hood Venue de Lange For part of the Lange That's a muhfoko, it's like a result I'm just a pepper nigga, I wanna something Thumbs on my nigga, she think I'm a man I'm coming for jokers, my niggas go broker He's doing better, my niggas go bloke She just wanna go in 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 Olhos vermelhos só podem ser bulga Eu to na squad rodeado de julgas To com uma bitch na boca, uma buca Eu to matado com um luxo e chanel Tá com desejos e medo na boca Essa é a diga, é a diga da tropa Squad got a favor, mamara A tua sugar, depois me deixe de quem é a culpa That's my hoe That's my hoe That's my hoe That's fucking hello Yeah Eu to mais doce que o sals Quero a tua pita na house Body macaco, tua pita quente I sou supesse Junta cerveja com genie Junta ampola com spini Quero uma head de mili Me beija a boca, vem fazer stripping Yeah, bands on me Beats on me, all lies on me She's one for free Miz on me, line away Black commercial calorie I phony Air police Free for free CCC, CBC Call out on the magazine I phony Air police Free for free T tama Yeah, mine Em Christian Red car and we go Xie gotta believe he all up Horm me down set Power from my game Air police Bturnle those niggas on magazine Tchau